O que você fez com a gente é imperdoável. Você provavelmente não se lembra de mim. Mas eu me lembro de você. E eu sei muito sobre você também. Como quando você deixou sua filha sozinha pra morrer pela sua própria criação. Nossa, que rude da minha parte. Eu esqueci de me apresentar a você. Meu nome é Cassidy. Aquela que você nunca devia ter matado. Me diga, por que você fez tudo isso? Não só comigo, mas com os meus amigos. E a sua sobrinha. Pobre, pobre Charlotte. Ela tinha tanto tempo pela frente. Tanta vida perdida. Mas sabe, você está até certa ao meu alcance. E agora, eu tenho você. E agora você sofrerá por todas as outras crianças. Hora de você ter o que você merece. Eu te odeio, William Afton. Eu te odeio, William Afton. E agora eu te odeio que você merece. Obrigado.